O amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. E esse amor que é paciente, que é caridade, que é unção, ele é renovado agora. Sejam felizes que a unção de Deus multiplique os seus dias, que a graça de Deus os persiga a todos os instantes e que vocês por Deus sejam feitos a cabeça das nações em um cacau. Estejam sempre por cima, nunca por baixo. Sejam abençoados ao entrar e ao sair. Que Deus dê por possessão a vocês, o solo onde vossos pés abençoados pisarem. Sejam abençoados ao entrar. Sejam abençoados ao entrar. Sejam abençoados ao entrar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí